Ele vai falar sobre a quantização de vial e até chegar ao método da função de Wigner. Aviso aos navegantes que esta reunião será gravada, então quem não se sentir à vontade, por favor, feche a câmera, ou quem não se sentir à vontade também, fique livre para não estar entre nós, mas ela será gravada. Rony, é com o senhor. Opa, muito obrigado, Rara. Então, boa tarde a todos e todas que estão na sala, principalmente os meus orientantes de PIBIC, que eles vão fazer uma pesquisa que envolve o produto de molho na próxima leva, né, e eu os convidei para esse seminário. A Beatriz Uango, a Emanuel Brinar, sejam bem-vindos. Então, o título do nosso seminário hoje é da condição de vial ao método da função de Wigner. E esse seminário é bem interessante porque, numa parte dele, nós vamos ver a definição do produto estrela, que é o produto que dá nome ao nosso grupo de pesquisa, né? Especificamente, o nosso grupo do produto estrela pesquisa usando esses temas que vão ser abordados no seminário há bastante tempo. Eu comecei a pesquisar com o professor Ademi desde 2004 sobre esses temas, mas o professor Ademi vem bem mais tempo estudando sobre esses assuntos, né? Então, nós vamos discutir um pouco sobre a condição de vial, um procedimento de utilização um pouco não usual nos cursos de física, na graduação ou mesmo no início da pós-graduação, onde, quando estudamos mecânica quântica ou teoria quântica, a gente se baseia para quantizar os sistemas clássicos, para passar para um ponto de vista quântico na condição canônica. Então, nós vamos mostrar por que a condição canônica apresenta algumas vantagens e quais os formalismos que aparecem como alternativa e, especificamente, o fórmula de vial, né? E vamos ver que o fórmula de vial induz, naturalmente, o método da função de Wigner para a mecânica quântica no espaço de fase. Bem, então a nossa apresentação vai se basear nesses quatro tópicos aí. Então, na introdução, vamos fazer a primeira pergunta, né? O que é quantizar? Historicamente, é a primeira vez que apareceu a quantização de sistema físico, fazer referência à discretização de algumas quantidades, como energia, momento angular, lá no início do século XX. Mas, depois que o surgimento da mecânica quântica, quantizar passou a ter uma nova denominação, né? Uma nova aparência, que é elevar as funções clássicas à categoria de operadores. Então, o processo de quantização possibilitou a formulação matemática mais concisa da teoria quântica, da mecânica quântica. Bem, conforme a gente já falou antes, na abordagem usual dos cursos de mecânica quântica, a gente vê a quantização canônica, que nós vamos explicar o que ela é daqui a pouquinho, na sequência. Porém, inúmeras outras técnicas de quantização são possíveis. A gente destaca três aí, que é a Born Jordan, de Vaio e de Berezin. Mas, muitas outras são também possíveis e boas, né? Mas, é útil destacar que qualquer técnica de quantização que for utilizada, duas premissas têm que ser satisfeitas. A primeira delas, a teoria quântica que advém dela tem que concordar com os experimentos. Afinal, a física é uma ciência experimental. E a segunda premissa é que é o princípio da correspondência. Em qualquer técnica de quantização que a gente utilizar, no limite do AK é cortado tendendo a zero, a gente tem que obter ou voltar lá para a mecânica clássica, né? Os resultados que a gente tinha da mecânica clássica. Que a gente sai do microscópico e volta para o macroscópico, nesse limite. Bem, então o que é a quantização canônica, né? Na quantização canônica, lá nos nossos cursos de graduação, que a gente chama de primeira quantização, o que a gente faz? Onde tem esse xzinho, entendo o que? Eu mudei tudo de um x para um q, esqueci desse xzinho aí. Então a gente pega a posição, o q que representa a posição e atribui a ele um operador, que a gente vai chamar de q chapéu. E para o momento, momento, desculpa, que é massa-visualidade na mecânica clássica, a gente atribui o operador p chapéu. Então sempre que a gente estiver lidando com operadores aqui, a gente vai usar essa notação de chapéu, tudo bem? Então a gente faz isso, né? Pega e eleva as funções que a gente tem lá à categoria de operadores, né? Mas esses operadores posição e momento não podem ser quaisquer. Eles têm que satisfazer a relação de Heisenberg, que é o guia da teoria quântica, né? A relação de Heisenberg é esse computador de q com p. Esse computador de q com p, lembra, eu coloquei aí o que significa um computador, né? Essa relação matemática que a gente chama de computador, você faz o produto das duas variáveis estão no computador, qp menos, troca a ordem, pq. Isso se você trabalhar com funções que a gente chama de c numbers, né? As funções que comutam, isso aí daria dar zero. Mas para o computador q e p, que a gente usa para construir representações da mecânica quântica, eles têm que dar igual a ih cortado, onde i é a unidade imaginária e h cortado é constante Planck. Bem, essa relação de computação, essa relação de Heisenberg, esse comutador, ele vem do princípio da incerteza de Heisenberg, né? Que há uma incerteza na posição e no momento determinação dos dois simultaneamente, né? Que é dada por essa equação que a gente tem aí, delta q e delta p maior ou igual a h cortado sobre 2. Bem, então o que a gente faz usualmente na organização canônica? A gente pega o Hamiltoniano lá da mecânica clássica, esse h de q e p, que é uma função onde q e p comutam, ou seja, você pode trocar a ordem dos dois sem problema e eleva a categoria de operador Hamiltoniano, atribuindo os operadores q e p chapéu, né? Geralmente, o Hamiltoniano que a gente obtém na mecânica clássica tem relação com a energia total do sistema, que aí vocês podem perceber aí que p quadrado sobre 2m é a tradicional energia cinética e v de q é a energia potencial do sistema físico em questão. Então a gente toma um Hamiltoniano de um dado sistema e quantiza. O que a gente faz? Troca p por p chapéu e q por q chapéu. Na maior parte dos sistemas físicos, principalmente aqueles que a gente tem na graduação ou em início da pós-graduação, não há qualquer problema no procedimento de quantização canônica. Por quê? Porque nós não temos nenhum produto misto de p com q aí. A energia cinética depende só de p, a energia potencial depende só de q. Ou seja, não há ambiguidade no momento de fazer a quantização. Aí como exemplo, a gente traz o exemplo clássico do assalado harmônico, né? Que você tem aí o Hamiltoniano, que é energia total do sistema, que é p quadrado sobre 2m mais m ômega ao quadrado sobre 2q quadrado, onde ômega é a frequência angular, no caso se você tiver um assalado harmônico da mola lá, né? Vibração da mola. Aí então a gente eleva tudo aí a categoria de operador, né? E o Hamiltoniano fica dado na forma quantizada, vamos chamar assim, na forma quantizada, na forma de operador, dessa forma aí. Bem, isso é bem simples, porque conforme a gente já falou antes, essas funções que estão no Hamiltoniano não tem produtos mistos entre p e q. Então a quantização é muito trivial. Bem, aí a gente pode escolher a representação que a gente trabalhar na mecânica quântica, né? Usualmente na graduação, no início da pós, a gente trabalha com essas duas representações. Ou a gente trabalha na representação da posição, cuja função de onda, que é a solução da equação de Schroeder, que está logo a última equação da página aí, é dada só em termos da posição da partícula, ou na representação do momento, onde a função de onda que representa o sistema vai ser dada só em termos da variável momento. Aí na representação da posição, como que a gente escolhe esses operadores? A gente escolhe os operadores, o q chapéu a gente escolhe como sendo só q, e o p chapéu a gente escolhe como sendo proporcional à derivada em relação a q. E vocês podem depois, com um exercício, quem não fez esse exercício ainda, verificar que esses operadores de fato satisfazem a relação de Heisenberg, o computador de Heisenberg, que a gente viu na transparência anterior. E na representação do momento, o que a gente faz? A gente atribui a ópera da oposição proporcional à derivada em relação ao momento, e a representação do momento, a ópera do momento, o próprio p. Essas duas representações, os resultados delas são equivalentes. A gente trabalha mais na representação da posição, dos cursos que a gente dá na graduação, no início da pós, a gente trabalha na representação da posição, mas a gente sabe que a representação do momento é apenas a transformada de Fourier da representação da posição. Outras, muitas outras representações da mecânica e quântica são possíveis, inclusive nosso grupo trabalha com uma específica, que a gente atribui outros operadores para Q-chapéu e P-chapéu, mas inúmeras são possíveis. E aí os estudantes interessados podem ler um pouco sobre quantização geométrica, que na verdade é uma representação específica da mecânica e quântica, que é apenas uma projeção de uma dada representação mais geral. Então, como a gente estuda a mecânica e quântica, usualmente? A gente aplica o operador Hamiltoniano em uma função, se a gente tiver com o operador Hamiltoniano na representação da posição, a gente vai aplicar em uma função que depende da posição, ou se tivermos com o Hamiltoniano inscrito na posição momento, substituído esses operadores lá na expressão, com eles dados na representação do momento, a gente trabalha com função que depende só do momento. Mas a equação de Schroeder é essa aí, Hps igual a Eps, a independência do tempo, onde é a energia do sistema. Beleza. Mas quais são os problemas da quantização canônica, então? O principal problema é as ambiguidades, que podem surgir quando você vai quantizar algum produto das variáveis Q e P. Por exemplo, como ficaria a quantização dessa função aí, esse Hzinho de QP, esse Hzinho que é igual a QP. Temos duas opções, nenhuma das duas deve ser privilegiada, não é mesmo? Temos Q chapéu e P chapéu, produto Q chapéu e P chapéu, ou P chapéu e Q chapéu. Já visto aqui do ponto de vista clássico, QP é a mesma coisa de PQ, antes de você quantizar, transformar em operador. Então, como a gente vai fazer escolha? As duas não vão levar para o mesmo resultado. E o resultado que, se você tomar só QP ou só PQ, os resultados obtidos com a função de onda não vão bater com os experimentos. O que a gente faz, então? Usualmente, que a gente vai trabalhar com um sistema que tem, no Hamiltoniano, um produto de variáveis desse jeito, o Rara mexeu com isso muito no doutorado dele, quando ele foi estudar osciladores com dissipação, a gente, usualmente, faz a simetrização. O que é isso? A gente escreve todas as combinações possíveis do produto, no caso desse QP, só tem duas combinações possíveis, que é QP e PQ, e divide pelo número de combinações. Então, a gente simetriza, o que a gente vai quantizar? E é quantizar meio de QP mais PQ. Aí a gente, então, transforma e leva para a categoria de operador. Escolhe a representação da mecânica quântica que a gente quer trabalhar, substitui aí e monta a equação de Schrodinger. Então, esse é o que a gente usualmente faz. Outro exemplo, essa função aí, se a gente fosse quantizar, Q²P, quais são as opções que a gente pode escrever? QQP, QPQ, ou PQQ. Qualquer uma dessas opções aí, combinações, do ponto de vista de construção, quando as variáveis não comutam, quer dizer, quando as variáveis comutam, é a mesma. Mas quando a gente vai fazer, quantizar, levar para descrever um sistema físico na mecânica quântica, primeiro a gente faz o quê? a simetrização e divide pelo, que é o quê? Escrever todas as combinações, somá-las, dividir pelo número de combinações. Então, nesse caso aí, a gente simetriza o G e depois quantiza, eleva a categoria de operadores. Bem, quando a gente tem funções polinomiais, o procedimento canônico continua sendo muito vantajoso, porque é muito simples. Muito simples mesmo, você simetrizar e depois quantizar. Não deixa de ser ambíguo, mas é muito simples. Mas enquanto a gente tem funções que não são polinomiais, a condização canônica não funciona bem, faltou um não, isso funciona. A condização canônica não funciona bem quando a gente tem funções não polinomiais. E aparecem, então, as possibilidades. Então, nesse seminário, nós vamos discutir o procedimento de concessão de vaio, que também é chamado de mapa de vaio, procedimento de vaio, enfim, muitos nomes podem ser dados aí na literatura, tá? Então, a gente vai estudá-la com um pouco mais de detalhes agora. As outras procedimentos, os outros procedimentos citados, eu coloquei referências no final da apresentação, vocês podem pesquisar aí atrás para ver como é feito. mas, assim, são bem análogos à concessão de vaio, né? Então, a concessão de vaio é uma regra bem estabelecida, né? Definida por essa expressão aí. Então, essa definição. As variáveis K e P de um dado de sistema clássico são quantizadas segundo a regra pega K e P e leva a contabilidade de operador, né? E as funções F definidas sobre essas quantidades são quantizadas segundo o mapa de vaio. Qual o mapa de vaio? Você pega uma função F e leva um operador F chapéu. Então, o mapa de vaio, ele pega uma função e eleva a categoria de operador. E esse operador definido pelo mapa de vaio é dado por essa expressão aí, essa integral em quatro variáveis aí, né? Em tal, sigma, K e P. Então, você usa essa integral e como resultado você acha transformada da função F ou seja, o operador F chapéu. E nós vamos fazer alguns exemplos na sequência para mostrar a efetividade dessa regra. E também para aqueles alunos que vão utilizá-la verem mais ou menos como é que faz para quando forem aplicar nas suas funções que queriam quantizar funções não necessariamente polinomiais saberem como fazer. Primeiro, a gente vai apresentar uma outra forma de você trabalhar com a transformação de vaio sem trabalhar com as quatro integrais ao mesmo tempo, né? Você pode fazer o seguinte. Você pode primeiro calcular uma transformada de Fourier da função que você quer quantizar onde as variáveis de Fourier são sigma e tau dado por essa primeira expressão desse slide. Em seguida, depois que você encontrar essa transformada de Fourier você pode fazer o quê? Você pode tomar uma transformada de Fourier operacional que é definida dessa forma aí onde na exponencial lá tem operadores que chapéu e p chapéu. Uma observação que tem que ser feita aqui. Quando você vai quantizar uma teoria os operadores que você está colocando como equivalente às variáveis da função, né? Como correspondência à variável da função, eles têm que satisfazer a um princípio de incerteza. Isso é necessário quando você vai quantizar. O Sérgio é testemunha disso que a gente está quantizando alguns sistemas lá de relatividade, né? E a gente sempre tem que fazer uma escolha de uma relação de comutação diferente de zero para as variáveis lá que a gente quer quantizar, da função que a gente quer quantizar. Então, a gente pode ter essa alternativa. Ao invés de fazer tudo de uma vez lá, você faz dessa forma. Aí você pensa, poxa, professor, vai ser muito difícil isso aí porque calcular essas integrais deve ser muito complicado. Não, não, não. Não é porque conforme a gente vai fazer no exemplo, vocês vão ver no exemplo, nós vamos trabalhar com deltas de Dirac. Tentar trabalhar ao máximo com deltas de Dirac. E usando as propriedades das deltas de Dirac, a gente pode trivializar as integrais, né? A gente pode pegar um livro de física e matemática que tem muitas propriedades envolvendo as deltas e suas derivadas na integração e esse cálculo não fica tão enfadonho assim. E vale lembrar, é uma regra bem estabelecida, bem montada, né? Lógico, não resolve todos os problemas que a gente tem, mas é um alternativo que a gente tem para quantizar funções que a gente ia ter muita dificuldade às vezes nem saber como faz lá no formalismo canônico, né? Bem, um fato que a gente coloca nesse seminário que vocês podem fazer como exemplo, podem e devem fazer como exemplo depois, eu falei só dos alunos que a gente está orientando, é ver que, notar que o Progeny Vile sendo um mapa, ele tem que ter uma inversa, né? E essa inversa é dada por essa equação aí. Eu vou voltar a essa transparência ou vou pedir para vocês que vocês gravem essa expressão aí na cabeça quando a gente for falar da função de Vigny. Tá certo? Gravem essa expressão aí na cabeça quando a gente for falar da função de Vigny. Então, fica como exercício mostrar que essa equação realmente é inversa da condição de Vigny. Isso não é difícil de fazer, basta você pegar a definição do condição de Vigny e substituir onde está esse f chapéu entre esse bará e esse cat aí e ficar usando essa propriedade de delta de Giri que você vai chegar facilmente que isso aí vai dar a sua fzinho de QP. Bem, então vamos fazer um exercício aqui. Vou colocar H cortado, eu coloquei desde a definição da transparção de Vigny lá H cortado igual a 1. No final, se você quiser restaurar, é só você ver a dimensionalidade do sistema e colocar de novo H cortado. Mas vamos trabalhar com o computador de Q e P igual a I usando H cortado igual a 1. E vamos quantizar a função QP. Lembre-se que lá quando a gente foi usar o procedimento canônico, a gente precisou antes fazer o que? A simetrização. Estou fazendo esse caso mais simples aqui usando no mapa de Vail, mas lembrando, a gente pode usar o mapa de Vail para quantizar a princípio qualquer função, seja ela polinomial ou não, principalmente as não polinomiais. Então, vejam só, vamos então calcular a transformada de Vail de QP. Então a gente coloca QP no lugar da F lá na integral e agora vamos só desmembrar essa exponencial aí, cuidado para desmembrar exponenciais quando tem operadores que conforme a gente conhece lá dos cursos mais básicos na tecnologia quântica, essa exponencial não funciona como a exponencial quando as variáveis que estão lá em cima comutam. Então, para desmembrar a exponencial que está lá em cima, a gente vai usar a famosa relação de Baker-Campbell-Hausdor, que é dada por isso aí, a exponencial de A mais B é igual à exponencial de A, exponencial de B vezes a exponencial de menos meio do computador de A e B. Ou seja, só vai valer para, no caso de A e B forem, se o A e B forem operadores, só vale a regra quando eles são funções se o computador deles for igual a zero, que não é o nosso caso, que QP, o computador é I, porque a gente está trabalhando na mecânica quântica, com operadores Q e P dados lá. Então, eu não posso simplesmente desmembrar essas exponenciais como eu faria antes. Então, você pode verificar depois que usando essa expressão aí, o fato do computador dar I, você pode escrever essa expressão dessa forma aí, essa última equação da transparência, voltando para a integral, voltando para a integral e rearranjando os termos, lembrando que Q chapéu e P chapéu não comutam, mas Qzinho e Pzinho comutam que todo mundo aí, você pode escrever a sua transparência de valor dessa forma aí. Aí, nós vamos agora fazer a integração em Tau primeiro, em Tau. Veja só que a única dependência em Tau é lá na exponencial. Se a gente pensar na integração em Tau primeiro, colocando 1 sobre 2 Pi dentro, a gente tem nada mais, nada menos lá do que a delta de Dirich. a definição da delta de Dirich. Onde aí é K, não é P não, a definição da delta de Dirich. Então, vejam só, a delta de Dirich está lá. Então, ao invés de colocar essa integral de Dau, a gente pode simplesmente colocar o quê? A delta de P menos P chapéu mais I sobre 2 sigma. Lembrando que a delta é simétrica, viu? A delta de X menos X linha é igual a delta de X linha menos X. Então, nós obtemos essa equação 4, e agora nós vamos usar uma propriedade importante da delta nas integrais, que é o quê? Trivializar a integral na variável que você, da delta. Por exemplo, se você for calcular a... se você for calcular a integral em P, basta você usar essa propriedade que está aí no início dessa transparência, ou seja, a integral de F de X de X vezes delta de X menos A é simplesmente F de A. Então, usando isso, nós podemos escrever a integral anterior da seguinte forma. Note que a integração em P sumiu, e no lugar do Pzinho lá da integral, nós trocamos pelo... o tempo que estava transladando a delta, pelo A aí, no caso o A era P chapéu, perdão, era P chapéu menos I sobre 2 sigma. Então, está aí. A integral não é um operador linear, então a gente pode separar essa diferença que está aí, dividir em duas integrais. A primeira integral não tem mais dependência em P, chapéu, então eu posso tirar o P chapéu da integral, mas lembrando que ele é um operador, se ele está à direita, eu tenho que colocar lá à direita e do jeito que está dado. Então, eu tenho essas duas integrais. Essas duas integrais. Agora, eu vou pensar em termos da integração em sigma. Na primeira integral da equação 6, só tem o sigma lá no expoente, na integral, então eu posso separar uma definição de delta aí. E na segunda, eu tenho o sigma multiplicando a exponencial aí, então eu tenho que tomar um pouquinho mais de cautela, mas eu posso observar esse sigma que está na segunda integral da equação 6, eu posso observar esse sigma que está multiplicando na exponencial com a derivada em relação a Q dessa exponencial. Lógico, com os fatores lá e negativo do lado de fora. E eu posso escrever isso da seguinte forma. Então, a primeira integral lá, da equação 6, eu posso simplesmente colocar a integração em sigma e obter isso aí. E na segunda integral, eu posso colocar um operador derivada na exponencial em relação a Q, que vai cair justamente o quê? O sigma. Eu coloquei nesse fator de menos i aí, sem problema, então eu posso escrever dessa forma. Tá bom? Simplificando, a gente pode escrever assim, na equação 8, certo, né? Tá? Peço que vocês vão acompanhando aí. E agora eu vou usar de novo a propriedade da delta de jícola integral. A primeira, na primeira integral da equação 8, é aquela propriedade que a gente já usou anteriormente. É a integração em Q trivializa, eu troco o Qzinho lá da função que está sendo integrada por Q chapéu da definição da delta. E, na segunda integral, eu vou usar outra propriedade da delta, é a integração já derivada da delta, que é essa segunda propriedade aí. Quando eu vou integrar uma derivada da delta em relação a X multiplicando a função de X, essa integral trivializa e fica o negativo da derivada da função em relação a X. Usando isso, eu obtenho, finalmente, lembrando que a função em relação à Q que eu tenho lá, é só o Qzinho, a derivada dela é 1. Então, no final das contas, eu tenho menos I sobre 2 como resultado desse segundo termo, que vai ser justamente aquilo ali. Mas eu lembrando que I, quem é I? QP menos PQ. Lá da relação de Heisenberg no início, computador de Q com P aí, QP menos PQ igual a I. Então, eu troco aquele I lá do final por QP menos PQ. E eu obtenho, no final das contas, a mesma expressão que a gente obteve antes simetrizando, que é meio de QP mais PQ. Então, se você precisar de quantizar um objeto que usando a profissão de VAIO e não se assuste com a definição, você pode trabalhar com as deltas de Dirac e fazer a conta de forma muito mais tranquila do que você imagina. Tá. Beleza. No mapa de VAIO, também é útil a gente pensar como é que a gente pode obter um equivalente para um produto de operadores. Será que quando eu tenho como resultado da transformação de VAIO o produto de operadores é porque eu quantizei um produto de funções? A resposta é não. Então, vejam só. Sejam o A chapéu, o operador o operador equivalente à quantização da funçãozinha A de QP. E o B chapéu, o operador equivalente à quantização da funçãozinha B de QP. se eu aplicar a transformação de VAIO no produto simples, no produto ordinário de A com B, eu não obtenho o produto dos operadores AB, A, B, chapéu. Para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aplicar a transformação de VAIO nesse produto deformado. Por isso que o nome dessa quantização de VAIO aparece muitas vezes na literatura como quantização por deformação, porque o produto de funções é deformado quando você quantizar e escrever um produto de operadores. Então, vocês vão vendo muito na literatura essa quantização de VAIO ser chamada de quantização por deformação. Então, nesse contexto aí, a gente define o que a gente chama de produto estrela, que é o produto que dá o nome para o nosso grupo, produto estrela. Achei até legal esse seminário porque surge o nome do nosso grupo de pesquisa. Então, nós temos aí que a transformação de VAIO do produto estrela entre A e B é a transformação de VAIO de A vezes a transformação de VAIO de B. Ou seja, é o operador A chapéu vezes o operador B chapéu. Então, vejam a definição do produto estrela, também chamada de produto de VAIO ou se não estivermos trabalhando com o espaço de fase da mecânica quântica, se estiverem no espaço-tempo não comutativo, X e Y, esse produto também pode ser chamado usualmente de produto de VAIO. Produto de VAIO. Está certo? Então, veja só que é um produto, é um operador bidiferencial na exponencial. É um produto um pouco difícil de manipular. Essas setas aí, gente, em cima dos operadores, das derivadas, indicam o sentido no qual elas atuam. por exemplo, lá na exponencial, no primeiro membro, a derivada em Q atua na função A e a derivada em P atua na função B. E no segundo termo, a derivada em P atua na função A e a derivada em Q atua na função B. Geralmente, se você está trabalhando em PC, você expande esse exponencial usando o Taylor e faz o produto até a ordem que você queira trabalhar, que se interessa em trabalhar ou que dá um resultado mais plausível ou que a gente realmente consiga manipular as expressões. Beleza. Esse produto satisfaz as seguintes propriedades, né? Produto de VAIO, Produto de Estrela, essas as seguintes propriedades. Primeiro, ele é não comutativo, né? Então, A estrela B não é a mesma coisa de B estrela A, né? Isso induz o quê? Geometria não comutativa, tá? Principalmente, se você estiver trabalhando num espaço-tempo não comutativo, esse produto é chamado de produto da geometria não comutativa, né? Tá certo? Que é o Prodimoio. Ele não é comutativo, porém, ele é associativo, tá? Assim como acontece com operadores, produtos de operadores usuais, a conjugação complexa inverte a ordem do produto estrela. Então, se eu tenho o conjugado complexo do produto estrela de A com B, isso é o conjugado de B e o produto estrela com o conjugado de A. O produto estrela no integral, no todo espaço de fase, é trivializado. Ou seja, A é integral de A estrela B a menos integral de B estrela A, se for comparar em todo espaço de fase. Ou seja, se tanto faz você inverter a ordem e esse produto é diferente, então vai ficar integral de B a lisa. Esqueci de colocar uma propriedade aí da ciclicidade. Se você tiver muitas funções, assim, N funções, a integral do produto estrela das N funções se for todo espaço de fase, ele é cíclico. Então, você sempre pode ficar alternando de forma cíclica, que é a demonstração mais geral para esse item 4. O 5. Se você quiser inverter a ordem do produto estrela, você tem que inverter o sinal lá da exponencial. Tá certo? Então, ele satisfaz essas 5 propriedades aí, propriedades muito importantes. Com o produto estrela, a gente também pode definir uma entidade matemática, que se até satisfaz a uma áudio de li, né? Denominado parente de Moyer. Então, o parente de Moyer é a generalização do comutador, veja que o comutador entre dois operadores é a B menos B A. Quando a gente está trabalhando com um espaço de fase, né? você tem definido o parente de Moyer como generalização, que é definido como A estrela B menos B estrela A. Tá certo? Então, a gente pode usar a relação, aquela relação que a gente conhece, a relação de Hoyle, né? Faltou dividir por 2i aí, desculpa, que é o seno, né? O seno de x é igual a L, ela dá x menos ela vai dar x sobre 2i. Então, com isso, a gente pode escrever o produto de Moyer dessa forma aí, né? E é útil você olhar, a gente vai fazer isso mais pra frente, não se preocupe, que no limite, já que a cortato tem venda a zero, esse parente de Moyer se reduz ao computador usual, tá? Bem, agora, nós vamos, a partir da definição da inversa da transformação de Vile, definir o que a gente chama de função de Wigner. Antes, eu quero abrir um parêntese aqui e falar que na semana que vem, o Renzer vai apresentar um seminário especificamente sobre mecânica e contínua e espaço de fase, onde vai revisar algumas propriedades que nós vamos ver aqui, mas com outro viés, tendo em vista que, primeiro, a consideração de Vile foi proposta em 1929, o formalismo de Vile na mecânica e quântica foi proposta em 1962, porém, não se sabia ainda, nessa época, qual era o vínculo que existia entre a mecânica e contínua e espaço de fase proposta por Dirac e a transmação de Vile, qual a relação que tinha entre elas. Isso veio a ser feito na década de 40, em 49, pelo Curmoyle, que ele desenvolveu a teoria matemática que estabelece a relação entre a transmação de Vile e o fórmula de Wigner. Porém, o que é interessante é o quê? Lembrem-se que eu pedi para vocês memorizarem lá a transmação inversa de Vile. Se o operador que você está querendo transformar em inversa for o operador densidade, que é dado para essa última expressão da transparência, o BRAPC, o CATPC e o BRAPC, se o operador densidade for dado por isso, nós temos o que a gente chama na literatura de função de Wigner. E na função de Wigner, a gente tem a mesma informação que a gente tem na função de onda. É um formalismo da mecânica, é um outro formalismo da mecânica quântica, um formalismo do espaço de fase, que possibilita que a gente tenha mais, veja alguns fenômenos, perceba algumas ingredientes que a gente não percebe no formalismo de xerê, que é na mecânica quântica. Por quê? Porque no formalismo de Wigner, a gente trabalha no espaço de fase. E o espaço de fase é a variedade natural para a gente descrever teoria cinética. E esse foi o objetivo de Wigner, resolver um problema prático que vai dar superfluidez do hélio, mas para isso ele precisava de teoria cinética. Então, lembre-se, no fórum de Wigner na mecânica quântica, que é introduzido por meio dessa equação, dessa transformação, nós temos um procedimento um fórum totalmente equivalente ao da mecânica quântica de Scherê, que a gente estuda geralmente nos cursos de graduação. A vantagem é o quê? A principal vantagem, dentre muitas outras, no formalismo de Wigner, a gente trabalha com o quê? O princípio da equivalência, aquele que quando você faz o h cortado tendendo a zero, é muito fácil de se deduzir, de chegar a equivalência clássica para aquele problema da mecânica quântica. O que nem sempre é muito fácil usando o formalismo tradicional da mecânica quântica. Então, a função de Wigner pode ser definida dessas duas formas, ou na representação dos momentos, que é a segunda expressão ou da posição, mas a função de Wigner é uma função de Q e P, onde essa verdade é da de Q e P, embora não podem ser consideradas especificamente como observáveis exposição ao momento lá, não são alto valores dos observáveis exposição ao momento, mas guardam o conteúdo de fato e faz. Isso o Rinsler fala no CNB dele. Então, a função de Wigner, outro fato que a gente não falou ainda, que ela é considerada, ela é nomeada, denominada, uma quase distribuição de probabilidade. Algo bem legal no Fundo Divino é isso, quase distribuição de probabilidade. Por que quase distribuição de probabilidade? Porque todo mundo, nós sabemos, nós conhecemos da mecânica estatística ou da estatística mesmo, desde os cursos mais baixos de estatísticas, que qualquer distribuição de probabilidade, ela é o quê? Positivo, definida. Porém, a função de Wigner não é positivo e definida. Nem sempre ela é positiva. tem locais que ela é negativa, tem algumas regiões que ela é negativa para um dado sistema. Mas isso não tem problema nenhum que, posteriormente, na literatura, aparecem vários trabalhos onde essa negatividade da função de Wigner é relacionada com o quê? Relacionada com não-classicalidade do sistema e é usado, por exemplo, na computação quântica está sendo muito utilizada essa negatividade na função de Wigner. Está certo? Então, ela não é positivo e definida. porém, se você integrá-la em todo espaço de fase, como toda distribuição de probabilidade, ela dá o quê? 1. Ela é normalizada. Se você pegar ela normalizada, ela dá 1. E probabilidades marginais que são obtidas a partir da integração da função de Wigner. Por exemplo, se você integrar a função de Wigner em P, você obtém a densidade de probabilidade associada a Q. Ou seja, você obtém a probabilidade de encontrar o sistema em uma determinada posição. e se você integrar em relação à posição, você encontra a probabilidade de encontrar a partir de determinada probabilidade de encontrar o sistema em um determinado momento, ou seja, em determinada velocidade. Está certo? Então, ela tem essas propriedades. Mesmo não sendo positivo e definida, ela satisfaz essas propriedades de uma autêntica distribuição de probabilidade. Um fato que é muito interessante no problema de Wigner, quando o Wigner construiu, ainda não se conhecia essa relação intrínseca com o Fabian de Vaio. Historicamente, não. Mas, como a gente já sabe, a gente vê o Fabian de Vaio, a gente vê isso aí como uma consequência. Ou seja, se você tiver um operador lá, como a transformação de Wigner é uma... Ela é definida como a inversa da transformação de Vaio, do mapa de Vaio, se você quiser encontrar o equivalente em Wigner. Então, toda vez que a gente vai falando em função equivalente em Wigner, a gente vai usar esse W para denominar. Então, cada operador, cada operador do formalismo... Cada operador do formalismo tradicional na mecânica quântica, o operador A, por exemplo, ele tem o equivalente da representação de Wigner, que a gente vai chamar de AW, que é dado por essa expressão aí. Nada mais é do que a transformação inversa de Vaio do operador. Está certo? E, se você quiser calcular o valor esperado desse operador, sabemos como isso é calculado na mecânica quântica, pelo sanduíche com a função de onda, mas no valor de Wigner a gente consegue calcular também. E como a função de Wigner é uma quase distribuição de probabilidade, a gente calcula de forma análoga ao que a gente calcula lá na estatística, quando a gente chama autêntica distribuição de probabilidade. Para a gente calcular o valor esperado de um observável, a gente pega o equivalente Wigner dele, multiplica pela função de Wigner do sistema e integra em todas as partes de fase. Está certo? Beleza. O produto de dois operadores na representação de Wigner nada mais é do que o inverso da transformação de um produto, que é o produto de estrela. Aí a gente percebe como isso sai naturalmente lá no formato matemático dado por Vaio. No Hensley, no semelhante do Hensley vai fazer isso por outro caminho. mas vai chegar aos mesmos resultados. Essa relação pode ser vista ao invés disso aí, fica como exercício para vocês usarem a propriedade do operador translação. Isso pode ser visto como essa função AW, com esses operadores atuando nessa função B. Então, ao invés de você ver um produto entre duas funções, você pode ver um operador atuando em uma função. o que leva a gente a definir esses operadores estrelas aí, esse A estrela com representância AW com esses operadores no argumento. Isso vai ser muito discutido no seminário do Hensley, para discutir a praticidade, a importância desses operadores estrelas para construir uma representação da mecânica quântica no espaço de fase. Bem, o principal resultado sobre a função de vírgula que a gente tem para mostrar aqui, equivalência clássico-quântico. Vamos pegar a equação de Lioville e Von Neumann, que é a equação que dita o quê? A evolução temporal do operador densidade. É o quê? A equação de Von Neumann? É essa daí. A derivada em relação ao tempo do operador densidade é proporcional ao comutador do Hamiltoniano do operador Hamiltoniano com o operador densidade. Está certo? Então, a gente abre o comutador, o contorno de H com Rho é H Rho menos Rho H e aplica nela esse operador, ou seja, calcula a transformação de Wigner em ambos os lados. Calcula essa transformação de Wigner com esse fator de 2πH cortado a menos 1 dos dois lados. Como a transformação de Wigner integral em Y e a derivada do lado esquerdo da equação é em T, nós podemos trocar a ordem da derivação com a integração. E a gente fica com isso aí. A gente sabe que a transformação de Wigner do equivalente em Wigner de Rho com esse termo aí é a própria função de Wigner. E sabemos que a transformação do produto H Rho é o produto estrela do equivalente em Wigner de H com a função de Wigner menos a função de Wigner produz estrela com H na repressão de Wigner. Então, nós ficamos com essa equação. E essa equação, pessoal, é a equação que dita a evolução temporal da função de Wigner. Se a gente usar aquela propriedade do parente de molho que a gente já discutiu anteriormente, a gente pode trever esse produto de molho entre H e F usando esse seno operacional, esse seno de operador. Se expandirmos o seno, expandirmos o seno, onde esse lambda que está nos termos do seno é o operador diferencial, nós chegamos a essa equação aí. Aquela primeira equação desse slide se transforma nessa equação aí. Depois, vocês façam como exercício. se dividirmos por H cortado toda a equação e tomarmos H cortado tendendo a zero, a gente obtém essa última equação que é a equação de Leeuville clássica, lá da mecânica clássica, onde a derivada da função divina em relação ao tempo nada mais é do que o parêntipo entre o Hamiltoniano e a função divina, que é a equação clássica, ou seja, nós partimos da equação de Leeuville-Neumann é a equação de natureza quântica e chegamos ao que? No seu equivalente clássico. Só fazendo o que? H cortado tendendo a zero. Então, por isso e outras coisas mais, o fórmula de Vignes se mostra o que? Muito satisfatório e com muito importância. Bem, primeiro ponto nas nossas considerações finais. Já está acabando. Tudo bem? Fiquem tranquilos. Eu já olhei o relógio aqui e vi que estou passando muito aí do tempo. Bem, se ao invés de um espaço de fase da mecânica quântica a gente trabalha com espaço de tempo não-computativo onde as coordenadas x, ni e x, mi, que pode ser, por exemplo, x e y, são não-computativas. Ou seja, satisfazem o preço da incerteza. A gente pede a noção de ponto. Por quê? Os quadradinhos, a área do nosso espaço de tempo vai ter um tamanho mínimo. Não vai poder ser menor do que esse tamanho. Então, precisa de incerteza e a gente perde a noção de ponto. E a gente trabalha com produtos de Moyle. Snyder formulou o primeiro formalismo consistente para espaços e tempos não-computativos na física. Foi em 1947. Desde então, muitos trabalhos são feitos usando geometria não-computativa. Teore de cordas trabalha com isso, efeito ralquântico em muitos outros temas, como por exemplo gravitação quântica e até no modelo padrão. Então, trabalhando com espaço-tempo não-computativo. Mas o background matemático é o mesmo que a gente usou no início do transparência, com a condição de value. Está certo? E como final, a gente traz as vantagens da condição de value. relembrando, quais são as vantagens? Formalismo que evita ambiguidades. E é um matemático. Se você conseguir calcular o integral, você consegue quantizar lá sem problema. Mas com polinômios, a gente sabe que o resultado da condição de value é o mesmo da canônica. Então, não precisamos nos preocupar. Desde que a gente faça a simetização quando necessário, dá o mesmo resultado. E a condição de Vigny tem as vantagens que você ainda trabalha no espaço de fase, tem os mesmos resultados que dão a mesma formação da mecânica tradicional da graduação, mas as aplicações estão cada vez mais surgindo. Na década de 90, a gente tem um professor da USP, David Duvich, que fez experimentos que ele mediu no laboratório a função de Vigny. A gente pode até discutir um seminário sobre isso futuramente, que mostra que a função de Vigny, além de muitas aplicações, ela também pode ser medida em laboratório, o que é fantástico. Então, eu trago aqui as principais referências usadas no nosso trabalho, e agora eu passo a palavra para o Rara, que está sendo o nosso mediador, e abro para perguntas que eu acho que é a parte mais interessante do seminário. Então, obrigado. Muito bom, professor Rony, sempre com o seu jeito didático de mostrar as coisas, fazendo o capeta parecer um diabinho. muito bem. Só para ilustrar, Rony, eu lembro que a gente, você falou do meu doutorado lá, tinha um hamiltoniano que tinha uma posição numa exponencial, e só a quantização de Vigny conseguiu desembrulhar aquilo, cara. Pois é, eu lembro. Lembra, né? Muito bem. Professor, vou passar então a primeira palavra para o Ademir Santana, professor Ademir, que ele é o nosso, sempre o nosso, é o, é a pessoa que meda todo o o arca-bolsa aí. Excelente seminário, o que eu vou falar? Não tenho nada a falar, agradecer ao Rony, excelente didático, não, as pessoas jovens e os estudantes, as estudantes, não se, se impressionem muito com a, com, conta, assim, de dificuldade, não é muita nesse patamar ainda, mas dois pontos, gostaria de voltar a enfatizar, a relação de Heisenberg, usualmente, quando se vai estudar a função de Wigner, exatamente, historicamente, ela era, as pessoas não tinham nada de errado, então não podiam chutar, mas tinha muitas pessoas que não gostavam da função de Wigner, porque ela não era, não podia ser interpretada como uma densidade de probabilidade, embora associado com probabilidades, como o Rony mostrou, as densidades de probabilidades marginais, não se entendia o que era aquilo negativo, então muitas outras pessoas falavam, não consideravam muito, tem bastante histórias a respeito disso, instigou muitas outras contribuições, digamos assim, isso foi até a década de 90, assim, uma discussão grande na literatura sobre o que significava de fato a função de Wigner, etc. Até que se começou a perceber que a negatividade era exatamente uma manifestação da natureza, digamos assim, caótica dos sistemas, no sentido de revelar o estado quântico, o que é o estado quântico de um sistema? A natureza quântica de um sistema, melhor dizendo. E isso, como o Rony enfatizou, tem um trabalho clássico do David Ovid e da UFRJ agora, não sei se ele andou pela USP, eu não sei, mas tem um trabalho clássico, na década, o Rony sabe desse trabalho, não lembro direito, é o final da década de 90, eu acho, 96, né Rony? Sim, Onde, o estado aqui é uma função de Wigner, então, na hora que começou a se medir a função de Wigner, aí acabou. a negatividade fica mais ou menos embutida e aí não teve muito jeito. A ligação, a interpretação da negatividade com experimento e o fato dela descrever características, estatísticas dos sistemas quânticos, ela ganha uma notoriedade excepcional. E essa natureza, o revelar de quanto mais quântico o sistema é através da negatividade, vamos falar assim, isso se torna fundamental para a computação quântica, por exemplo, está certo? Computação e comunicação quântica, fundamental, se não, essas características puramente quânticas, sem um paralelo clássico, que não aparecem como emaranhamento, os estados maximamente emaranhados, a função de Wigner é um dos elementos utilizados, quem já estudou um pouquinho de ótica quântica sabe que a função de Wigner é uma das maneiras, existem mais alguns outros índices e etc, como o fator de Mandel, que mede a natureza de não-classicalidade ou classicalidade dos sistemas, não é? A função de Wigner passa a ser um desses, tem outras funções, a função de Ossime e assim por diante. Então, quando se fala de função de Wigner, sempre se ficou meio assim, porque como é que faz mecânica quântica no espaço de fase? O que significa isso? E o principal ponto que ainda persiste, antigamente as pessoas aceitavam, mas não entendiam direito e também não dava muita bola. Hoje em dia não dá para não entender, nos cursos básicos precisa, é necessário estudar as funções de Wigner, o formalismo de Wigner, precisa-se fazer isso, senão não se avança, porque a ideia da função de Wigner vai para todos todos os campos onde tem teoria quântica, seja relativística, não relativística, etc. Em particular, fazer teoria cinética. Então, não dá para minimizar, está certo? Não dá mais para minimizar, tem que se estudar a função de Wigner. E um dos problemas que tinha no início de incompreensão persiste até hoje, que é as pessoas, na hora que começam a falar, mas como que formula a mecânica quântica no espaço de fase se momento e posição elas não podem ser medidas no ponto? Ou seja, em última instância, o que significa a relação de Heisenberg, que é uma relação experimental, na perspectiva de Wigner? O que salva é exatamente o produto estrela, porque ele não é comutativo. então a relação de Heisenberg, ela aparece na forma de funções ainda, que os operadores são funções, mas a multiplicação de operadores não é a multiplicação usual, é através do produto deformado, chamado produto estrela. Então não é comutativo, isso respeita a relação experimental de Heisenberg, que define o que é um sistema quântico. A relação de Heisenberg percebe, define o que é um sistema quântico, ela precisa ser respeitada, senão não está fazendo teoria quântica, está fazendo qualquer outra teoria, ela precisa ser respeitada. E esses dois pontos é que às vezes, para quem não tem muito costume com física no espaço de fase, às vezes é que embaralha, mas não tem nada de obtuso, mesmo que não entenda assistindo o seminário como é que as coisas se dão, precisa colocar assim na cabeça, isso é consistente e isso é importante para se fazer física na atualidade, quer seja relatividade geral, quer seja estudar modelo padrão de física de partículas, quer seja fazer física da matéria condensada, quer seja fazer ótica quântica, etc., tem de estudar a função de precisem estudar. Acho que isso é muito importante para o pessoal que está estudando, aí está começando, etc., o pessoal, outras pessoas também, até que tem isso bem claro. Outro aspecto é que com a formulação de Wigner, desde o início ficou claro que espaço de Hilbert não é o que define uma mecânica quântica, o que define uma mecânica quântica são as relações experimentais de Heisenberg, aquilo precisa ser respeitado, está certo? Como é que você monta uma teoria do movimento que contemple as relações experimentais de Heisenberg, é problema nosso, não é? Assim, dos físicos, uma maneira de fazer isso é usar a estrutura algébrica de operadores, fundamentalmente de matrizes, matrizes não comutam em geral, por isso que se chamava mecânica das matrizes, mas você pode fazer isso através de outra maneira, que é através da deformação do produto usual, produto usual é comutativo, você pega uma função, é elevado a x vezes cosseno de 2x, sei lá, multiplica e elas comutam e etc, não tem ambiguidade nesse aspecto, qualquer das funções, sei lá, cosseno de x e exponencial de y, sei lá, tanto faz aí, então elas comutam, mas se você quer uma teoria não comutativa, o que Wigner mostra é que você tem que mudar o produto, porque se não mudar não contempla Heisenberg, não contempla o experimento, a natureza daquele domínio do movimento, como a gente pode dizer, o movimento no domínio atômico e subatômico, então o que o Wigner mostrou é que é possível fazer uma teoria não comutativa, mas só baseada em funções, sem utilizar, rigorosamente falando, a ideia de operadores, agora funções, basicamente a ideia de funções é a ideia de geometria, então você tem, dá para fazer uma teoria quântica fundada na ideia de geometria e não de álgebra, álgebra em particular, álgebra linear, álgebra dos operadores, essa sacada é que na década de 80, com o matemático Dreamfield, é que se introduziu a noção de quantum groups para estudar representações de produtos deformados. Por que se queria isso? Porque a relatividade geral, em particular, é uma teoria, ela tem um forte conteúdo geométrico, então você precisava, para quantizar a relatividade geral, a esteniana, você precisava quantizar ou montar uma geometria que fosse não comutativa, o Wigner era a dica de fazer isso, então, a partir daí se desenvolve as geometrias não comutativas para o espaço comum entre coordenadas, eventualmente entre coordenadas e tempo e etc. É só um pouco da história de como é que essas coisas se desenvolveram, tem um artigo do Rony, eu estou nele também, na Revista Brasileira de Ensino de Física, em homenagem aos 80 anos da função de Wigner e o início da geometria não comutativa, não sei se o Rony colocou ali as referências, eu acho que não, mas o Alenco, não é, Rony? Seria interessante, a gente fez uma apanhada, foi um trabalho longo, várias pessoas que estão indo, foi interessante, um trabalho bem gostoso de escrever, inclusive, mas é isso, parabéns, Rony, de novo, didática, show de bola, tudo show de bola, de acordo das transparências lindas, muito bom, muito bom mesmo. Bom, vou passar aí para frente para os meninos, para as outras pessoas falarem, vamos lá. Esdras está na área, não estou vendo ele aqui, mas ele está por aí, está certo? Está na área, grande Esdras. Estou vendo aqui, apareceu ali, seja bem-vindo, professor, muito bom. Bom, temos uma pergunta, uma inscrição aqui feita pelo professor Washington, não sei se é professor, mas todos que estão estudando vão, são de alguma maneira, professores, né? ele pergunta... Mostra, professor. Mostra, barbosa. Professor Rony, eu acho que você leu a pergunta aí, mas eu vou ler em voz alta. A pergunta é, como são tratadas as energias dos estados vibracionais para uma molécula usando as funções de Wigner? é, assim, eu conheço a literatura usual para isso, usando o método de Ratterfock e tal, mas não sei se o fórum de Wigner foi desenvolvido alguma, algo específico para tratar moléculas de atômicas, né? Eu não sei, assim, responder, porque eu não, eu não, eu nunca enveredei para esse lado, assim, olhar a função de Wigner aplicado em física atômica molecular. Se o professor Ademir, que tem mais experiência e souber de algum artigo, algum paper que fala sobre isso, fica à vontade, professor Ademir, para responder o gosto. Rony, as teses que o professor Davi andou estudando. Ah, sim, as teses desenvolveram várias coisas que o professor Davi é especialista em física atômica molecular. Ah, tá certo. Eu sou da área de física atômica molecular e aí, assim, a gente fica olhando essas coisas e tenta fazer uma relação, né? Das funções de Wigner com o tratamento molecular, entendeu? É verdade, Eduardo. Por exemplo, uma molécula do tipo hidrogênio, por exemplo, H2, que é um oscilador harmônico, H2, por exemplo, é um oscilador harmônico, né? Talvez pudesse ser tratado usando as funções de Wigner para calcular o primeiro estado vibracional, o segundo, no máximo. Não, não, essa aproximação para o oscilador harmônico é que fez sim o professor Davi lá na... Você conhece o Austin, inclusive? Você é da vida de Wigneriana? Ele orientou algumas teses na Federal da Bahia, em Salvador, né? E fez... Tratou sistemas usando a função de Wigner, sistemas de atômico molecular, né? que é uma das áreas de pesquisa do professor Davi também, né? Então, ele tem bastante autoridade, né? Para... Ele também estudou bastante funções sobre função de Wigner, né? Ele tem bastante criatividade para conciliar essas duas áreas, né? Como eu ainda não estudei muito física, turma molecular, eu não lembrei desses trabalhos, mas o professor me lembrou bem, é verdade. Mas tá bom, agradeço aí. Depois eu posso dar referência para você. Excelente foi seminário. Obrigado. Excelente seminário. Parabéns ao Rony aí, ao professor Santana aí também. Muito bom. Leu, um abraço. Eu não consigo ver você direito aqui, na minha tela. Ah, é? Deixa eu ver. Sorte sua, professor. É porque tem várias coisas. Eu tô aqui. Mas, enfim. Oi? Tô brincando com o Oscar, falando que é só atitude. Nós temos feito várias aplicações para calcular exatamente a função de Wigner, tá certo? Com os sistemas oscilantes, o modelo de Landau, modelo de Landau com campo externo, né? Sistemas alaosciladores. Agora, voltado explicitamente, fizemos modelos mais simplificados para Hélio, por exemplo, a conta do hidrogênio, isso tem também. O átomo de hidrogênio também, Rony? É, o átomo de hidrogênio tem, aparece. O efeito Zima. O efeito Zima, que a gente acabou calculando. Está vital, está com o efeito Stark, para calcular. O objetivo sempre é calcular, é analisar o comportamento da função de Wigner, para tirar a natureza caótica, analisar a natureza caótica dos estados. Você pode fazer isso. A dificuldade é que sistemas muito complicados com Wigner, aí é o ponto do próximo seminário, a função de Wigner não é uma função real, então ela não tem fase, está certo? Se ela não tem fase, não é uma coisa simples você introduzir interação realistas. você pode fazer modelagem daqui e dali, etc., mas a forma consistente de introduzir interação em mecânica quântica é através das transformações de calibre, ou de calibragem, ou de gate, em inglês. Essa é a maneira de você colocar interação entre os sistemas. Então, um sistema interagindo com o campo. Um sistema fixo, um elétron, um núcleo, então tem campos eletromagnéticos, o sistema como um todo é o sistema de campos elétricos e a matéria, propriamente dita. Então, é assim que você monta através de simetrias de calibre esses objetos, vamos dizer assim, a tabela periódica, não é? Só que os processos de interação, eles nascem via transformações de calibragem, não tem jeito. como a função de Wigner é real, é muito complicado no formalismo em si, você mesmo com a matriz de densidade, você escrever as equações básicas para sistemas mais complicados. Então, isso é uma dificuldade crítica. Bom, estou falando de escrever a equação, imagine resolvê-la, a mão dos métodos perturbativos, todos que você dispõe, faz as aproximações, no caso, atômica molecular, faz as aproximações de Borel-Penheim, etc., e usa Hatter-Fock, enfim, vai montando, vai montando o Hatter, o Hatter-Fock, e vai tentando fazer a teoria de perturbação para tirar os primeiros estados excitados. Usualmente, você faz isso com a equação de estireiro visual, pensa no elétron, na camada de valência, como polinhas mesmo, não tem problema nenhum, mas, e dá para tirar bastante informação. Uma das coisas que a gente quer é pegar aquele estado e escrever a função de Wigner dele, por exemplo. Interessante. Obrigado, professor. Bastante clarecedor. Então, temos nessa direção que a gente tem andado. Isso. Muito bacana. Obrigado. Muito bom. Boa te abraço. Ó, o Austin, o Gustavo Petronilo, viu, professor Demir, colocou um programinha aí que calcula a função de Wigner para a Raterfrock. Ah, é? Legal, hein? Ele colocou aí um link. Depois dê uma olhada aí no... Ah, darei uma olhada depois. No chat aí do... Eu vi aqui. Eu vi aqui. Esse programa calcula a função de Wigner. Obrigado, Gustavo. Valeu. Obrigadão aí. Show de bola. Por nada aí, pessoal. Mais uma vez, parabéns, viu, Rony? Seminário bem didático, bem de alto nível. Parabéns mesmo. Obrigado, Austin. Muito bom. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Sobre o formalismo, sobre a quantização de Vile? A hora é agora. Não, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou encerrar e a gente pode parar a gravação e ficar trocando outras ideias. Não é isso? Sim, Rony. Então, professor Rony, faça suas considerações finais, caso tenha, e aí a gente finaliza. Agradeço mais uma vez a possibilidade de apresentar o seminário. Foi um prazer. E agradeço a todos que participaram do seminário. Então, obrigado. Maravilha. Então, pessoal, satisfação imensa. E segunda-feira que vem, todos estão convidados a participar do próximo seminário do professor Hensley. Ele vai falar sobre a mecânica quântica simplética e uma das formas de contornar os problemas que o professor Washington aí citou e que o professor Ademir, ele falou muito bem sobre a questão da função de Vigna ser real, a calibragem é complicada. E aí, uma das formas de contornar esse problema será apresentada pelo professor Hensley na segunda-feira, dia 13 de julho. Às três e meia, não é isso? Três e meia, mais. Pronto. Então, é isso. Então, professor Eduardo, finaliza a gravação. Muito obrigado a todos e a gente pode continuar por aqui.